E sejam bem-vindos a essa live onde vamos entrevistar uma aluna super especial que vende roupas fitness e que cresceu absurdamente com coisas simples e necessárias que muitos de vocês não fazem no seu negócio. Tudo bem? Sejam bem-vindos a nossa live. Como é que vocês estão? Vamos fazer live todo dia, uma hora aqui, trazendo cases, trazendo pessoas de sucesso pra vocês se inspirarem. Porque pessoas compram de pessoas. Toda vez que a gente vê uma outra pessoa que tem mais sucesso que a gente, que ela começou como a gente, ou que ela passa pelos mesmos desafios e dificuldades que a gente, a gente olha praquilo ali com um olhar de inspiração. E a inspiração muitas vezes faz a gente acelerar, faz a gente enxergar novos caminhos, faz a gente querer mais, faz a gente se encher daquele negócio chamado motivação. E assim como eu sei que a minha história é uma inspiração pra vocês, eu busco trazer pessoas que também possam servir de inspiração pra vocês e que começaram agora ou que estão começando agora. A Berenice tem uma história muito legal, porque a Berê, ela começou há pouco tempo. Deixa eu ver. Deixa eu ver cadê ela. Berenice, você já está por aí? Já tá. Deixa eu ver se ela vai entrar. Berenice, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Como você está? Eu estou bem, e você? Estou tudo bem. Que delícia falar com você. Que delícia falar com você aqui. Ai, imagina. Prazer é meu. Passou um déjà vu agora de desde quando eu te conheço até pra onde o tamanho que você está hoje e as coisas que você vem enxergando. Sabia? Ai, é, pra mim também. Passou um filme assim, sabe? Você olhou pra trás assim e falou assim, nossa, realmente cresceu muito. Olha como evoluiu. O que você sentiu, Berenice, agora? Nossa, eu sinto exatamente isso, porque eu lembro que acho que uma das primeiras vezes que eu falei com você, eu falei com você com meu filho recém-nascido no colo, e eu acho que eu tinha um ano, um ano e pouco de loja, e foi quando eu comprei o seu primeiro curso, né? Eu acho que tem três anos e um pouquinho isso. Tem quanto tempo? É, isso, é. Ah, foi no final de 2017. Dezembro, acho, mais ou menos. Era a época de Black Friday. E como é que era a empresa da Berenice lá? Nossa, Berenice, passa um filme, né? Seu menino agora já está grande, a gente já olha assim, já tem até opinião, né? Já, já tem três anos agora. É, criança de três anos, eles têm opinião, eles argumentam, eles sabem o que querem, por que querem, não é isso? Sim, sim, sim. Mas que massa. Ele está na idade do porquê, né? Do porquê, né? Ai, mas por que isso? Ai, mas por que aquilo? Que delícia. Como é que você se sente sendo uma mãe empresária? Ah, eu acho que isso é uma das vantagens de você trabalhar para você mesmo. Eu acho que é liberdade, né? Você poder estar com a sua família, estar com o seu filho e ainda ter o seu próprio negócio, viver do seu negócio. Eu acho que isso é surreal. E você imaginava ver a sua empresa crescer tanto, quanto cresceu nos últimos tempos, assim? Porque você evoluiu muito, só para as pessoas entenderem. A flor de ameixa vem de o quê? Então, a flor de ameixa vem de moda fitness, feminina, somente feminina. A gente fabrica e vende aí, para todo o Brasil. De ponta a ponta. E a Berenice, agora ela está fazendo parte da mentoria, mas ela já foi do meu curso, meu e-commerce no ar. Ela comprou, era o Descomplicando e-commerce, ela comprou depois o meu e-commerce no ar. E a Berenice é uma prova de evolução muito grande, porque tudo que as pessoas falam que é um grande gargalo para ter uma loja online, ela para e fala assim, não, peraí que eu vou lá aprender isso e já volto. Então, assim, isso você tem de muito forte em você, né, Berenice? Você olha para os negócios assim e fala, não, é isso aí que eu tenho que aprender? Então, eu vou lá aprender. Peraí que eu volto. E vai lá e aprende. E assim, foi com tudo, né, Berenice? Sim, sim, foi com tudo. Desde o início, desde quando eu comecei lá o Descomplicando e-commerce, eu sempre corri bastante atrás, vi a informação ali, te procurava, te enchi o saco ali, muitas vezes mandando mensagem, perguntando. Eu acho que é isso que faz a diferença, mas também é você colocar a mão na massa, você tem que fazer, não adianta você, sabe, só ficar assistindo, vendo o sucesso dos outros e deixando o seu, a navios, né, a ver navios. Isso é verdade. Eu acho que a diferença é você fazer. O telefone está balançando, eu não sei se é onde ele está preso. Eu vou mudar aqui. Eu vou ativar os comentários, você chega um pouquinho para cá para não ficar no seu rosto, porque eu adoro ver o comentário da galera que eles começam a perguntar um monte de coisa para você. Hoje você tem quantos colaboradores, Berenice? Eu tenho duas. Esse é o primeiro ano que a gente mudou aqui para a sala comercial, né? A gente mudou no meio da pandemia para cá, porque eu já não estava mais dando conta de fazer pedido em casa. Eu colocava o meu marido para me ajudar até de madrugada. Então você trabalhava em casa, Beren? Conta isso para as pessoas que tem um monte de gente que trabalha em casa hoje e deve estar perdido olhando para um lado e para o outro sem saber como fazer. Como é que era isso de... Sua loja surgiu, então, dentro da sua casa? Travou a Berenice. Berenice. Espera aí que eu vou ver se ela volta, porque a história é incrível. Ela criou a loja dentro da casa dela. Isso é muito massa, né? E ela começou lá e aí começou a crescer. Ela viu a necessidade de mudar, de ir para um espaço só dela, de contratar pessoas. E isso é uma evolução que a gente vai passando ao longo da nossa empresa. Deixa eu ver, cadê ela? Espera aí que ela já entra para poder falar com vocês. E assim, eu também comecei em casa. Eu lembro como se fosse hoje quando eu comecei. Eu morava num conjugado, num kitnet. Eu pagava 800 reais de aluguel. E aí, eu trabalhava ainda na PUC. Eu trabalhava na PUC. Morava ali no Estácio. Estudava na Gama Filho. Então, eu vivia para cima e para baixo. E, nossa, era muito tenso. E aí, eu deixava as coisas assim. Eu não tinha mesa em casa. Só para você ter ideia. Nossa. E olhando agora, olha de onde eu estou fazendo essa live. Olha isso. E contando essa história para vocês. Aquele pano de chão ali, ó. É porque eu derramei a água. Então, vocês... Ó. Olha a minha vista de onde eu trabalho. Essa é a minha vista de onde eu trabalho. Parece um quadro, né? Eu confesso que muitas vezes, nem nos meus melhores sonhos, eu sonhei que ia acontecer tudo isso hoje. E quando eu comecei, eu também comecei em casa. Quando eu comecei, eu comecei também cheia de medos. Também sem dinheiro. Só que eu também sou igual a Berê, entendeu? Se mandou fazer, eu vou fazer. Eu sou a mão na massa. Eu pego o negócio para fazer e eu faço até o final. Eu vou testando. Eu pego, eu faço, eu testo. E em tudo. Em tudo. É assim. Deixa eu ver se a Berê voltou. Deixa eu ver se a Berê... Oi, Sá, desculpa, eu saí aqui. Tá tudo bem. O Berê, eu tava contando aqui que muitas pessoas estão vivendo o que você vive hoje, né? De começar em casa. Como é que é isso de você ter começado na sua casa? Como é que era lá a sua luta diária trabalhando dentro de casa? Ah, eu não vou falar que é fácil, assim. Não é fácil você trabalhar dentro de casa. Porque quando você trabalha dentro de casa, você tem que ter mais disciplina. Porque as pessoas chegam, né? O filho te interrompe toda hora. Sempre alguém vem pedir alguma coisa. Mas, assim, eu cheguei a virar várias noites sem dormir, assim. Pra fazer as coisas. Então, assim, porque meu filho era pequenininho, né? E eu queria adiantar as coisas. Eu queria fazer. Então, a forma que eu achava, muitas vezes, era de dormir menos. Entendeu? Eu, em vez de dormir... Às vezes, a gente entende que isso não é pra ser todos os dias. Isso é um momento. E é um momento em busca do que a gente tava querendo. E eu tava falando isso aqui agora. Agora. Que eu comecei também. Eu morava num conjugado, num kitnet. Passou um filme aqui na minha cabeça. E eu até virei a câmera, ó. Deixa eu mostrar pra você a vista do meu escritório agora. Olha que maravilhosa. Olha como Deus é maravilhoso. Mas tem trabalho, tem muita luta. Tem muito jogo de cintura. Tem muito fazer até dar certo. Tem que quebrar a cara. Tem desafios. Tem um monte de coisa no meio dessa jornada, né, Berenice? Tem. Tem muita coisa. Eu acho que, assim, principalmente pra mim que comecei dentro de casa, né? Que comecei lá comprando 10 peças e colocando no Instagram pra vender. E que as pessoas achavam que isso era uma brincadeira. Até porque eu sou formada em engenharia e eu trabalhava pra um grande banco. Então, eu tinha um cargo, como dizem as pessoas, eu tinha uma certa estabilidade, né? E aí, quando eu saí e fui e comprei 10 peças e comecei vendendo na minha casa, muita gente achava que eu ia desistir, que aquilo não ia pra frente. Até, assim, meu próprio marido, depois de uns dois anos, ele chegou a dizer pra mim, ah, quando você começou, eu não acreditei. Eu achei que você ia desistir e que ia passar uns seis meses e você ia voltar pra comprar emprego. E, assim, isso daqui pra mim hoje é a minha vida, de verdade, assim, é como a flor de ameixa pra mim, é como se eu tivesse um terceiro filho. Que eu cuido, assim, sabe, com todo amor, eu tô assim o tempo todo, eu faço, eu corro atrás. Porque eu sei que isso daqui é a minha liberdade financeira daqui a algum tempo e é o meu sonho, né? É o meu sonho que começou pequenininho, eu não comecei vendendo todo dia, tinha dia que eu não vendia, tinha dia que eu vendia dentro da minha casa, tinha dia que eu ficava, assim, desanimada, mas depois eu levantava e falava, não, eu vou fazer, eu vou assistir lá a aula da Sabrina, eu vou aprender, eu vou assistir a aula dela, eu vou assistir as lives dela e colocar em prática. E eu cheguei aqui no salão que a gente tá hoje a embalar mil pedidos em um mês, juntando todos os pedidos da minha loja, de marketplace, de pedidos no site. Então, assim, pra mim é um... Aqui tá o Instagram da Berenice, ó. Aqui, ó, a galera tá perguntando qual é o Instagram da Berenice. Aqui tá o Instagram da Berenice. E imagina, né, Berenice, quando é que você olhasse assim pra trás, dois anos atrás e ia falar assim, Olha, minha filha, eu cheguei a arrepiar, daqui dois anos você vai tá fazendo mil pedidos em um mês. Aí você olhava assim e falava, meu Deus, será que é possível? Porque a gente enxerga longe, né? A gente não enxerga, assim, tão palpável até acontecer, né? É. Muita coisa que aconteceu eu não imaginava. Por exemplo, esse salão que eu tô agora, eu nunca imaginei que eu ia alugar ele. Porque ele é grande, ele é do jeito que eu queria mesmo, né? Mas, assim, até quando eu pensava em alugar, às vezes eu falava, Ah, acho que eu vou alugar um espaço pequenininho só pra eu ter o meu estoque. Mas, assim, aconteceu até muito maior do que eu pensei, assim, sabe? Mas é muito fruto do trabalho mesmo, né? Do fazer, do botar a mão na massa, do colocar pra correr atrás, de fazer acontecer. Eu acho que é muito disso, Berenice, assim. É muito de pegar e fazer, que é um dos seus pilares. Não tem uma coisa que eu falo assim com a Berenice, Beren, isso aqui você poderia melhorar. Isso aqui a gente pode fazer assim, que ela fala, é, realmente, eu não tinha pensado, não. Ou quando ela não concorda, ela fala assim, é, eu vou pensar um pouco mais sobre isso. Depois ela volta, realmente, olha aqui, eu vou fazer assim, assim, eu fiz e deu certo. Olha só que legal. Então, isso é muito de você, entendeu? De fazer. Ô, Berenice, e hoje, eu acho que com toda a experiência que você tem, o que você acha que, assim, olhando pra trás é o maior desafio? Porque os desafios não param, eles não acabam. Eles mudam, né? Sim, o meu maior desafio agora é fazer a minha equipe crescer, fazer a minha marca vender muito mais e conseguir trazer novos produtos, conseguir melhorar cada vez mais o brand da minha marca, que é uma coisa que você tá passando bastante pra mim lá na mentoria e que é agora que eu tô correndo atrás de fazer. Mas, assim, o diferencial mesmo, eu acho que a gente tem que seguir pessoas que tenham resultados que a gente quer. E você é uma delas. Pra mim, você é uma pessoa que é uma pessoa de resultado. Então, assim, eu tenho que me inspirar em você. E eu não tô falando, assim, que a gente tem que, ah, mas tudo que a Sabrina falar vai ser exatamente do jeito que ela fala. Não, gente, mas muita coisa você vai adaptar pro seu negócio. E você tem que escutar pessoas que tem e que já fizeram, que já passaram pelo que você passa. Porque a Sabrina, ela também começou pequena. Ela também começou com as mesmas dificuldades que eu já tive. Ela entende quando a gente tem a dificuldade, quando a gente tá com um problema ali e às vezes a gente não tá enxergando a solução e ela vem e fala, e se você fizer isso? Ontem aconteceu isso comigo, porque eu tava falando pra você dos anúncios, né? Outro dia, ah, está, meus anúncios lá do Facebook tá assim e tal. Você, cara, olha lá no livro ali lá do Facebook. Aí ontem de manhã, eu passei a manhã inteira olhando lá os exemplos. E aí eu percebi, nossa, tem muita marca fazendo coisa que eu tô fazendo. E eu comecei a juntar material pra fazer. E já coloquei... Às vezes são pequenas coisas, né? Você sabe fazer o anúncio, mas o anúncio... Gente, eu vou tirar meu telefone da portaria. A portaria me liga quando eu tô nas lives. É impressionante. Vou falar com isso. Olha, primeiro, só tô em live. O que é o anúncio? O anúncio é uma propaganda sua que vai aparecer aqui nesse quadradinho. E você paga pra ele aparecer nesse quadradinho. Mas o que que acontece? Todas as outras marcas que são concorrentes de você também estão pagando pra aparecer aqui nesse quadradinho. E as marcas, elas pagam ou por conversão, que é quando vende, né? E o Facebook, o Instagram, o Google, eles sabem o que é uma conversão. Ou por views pra aparecer. Quando é por conversão, e vamos supor que o meu anúncio é um anúncio com um anúncio mais bonito, com um vídeo mais bonito, com uma imagem mais bonita, que chama mais atenção, e o da Berenice seja um anúncio com uma peça só no chão. O que que acontece? Acontece que o meu anúncio, por ele chamar mais atenção, ele vai converter mais. Se o Facebook, o Google, o Instagram, essas mídias, elas ganham por conversão, naturalmente ela vai mostrar o anúncio que converte mais. E o seu anúncio vai ter menos visibilidade. E aí, antes da gente ficar assim, reclamando, ah, mas meus anúncios não funcionam, parou tudo. Aí eu sempre falo isso. Volta lá e vamos analisar como é que é a sua imagem diante dos seus concorrentes, sabe? É, então. E assim, eu procuro assim, sempre que você fala alguma coisa, às vezes eu fico pensante. Ou eu falo assim, cara, será? Mas aí em seguida eu vou lá e testo. E aí eu sempre tenho um resultado positivo. E é sempre assim... Porque eu acho que é a mágica isso aí. E, desculpa, eu te cortei, Vera. E é sempre assim, ó. Eu não sou dona da verdade. Só que quem vai responder no campo de batalha é quando a gente está testando. Porque nada precisa ser escrito na pedra. Tudo pode ser melhorado, né? Sim, sim. Então, é exatamente isso. Eu acho que, pra mim, assim, tanto o curso, né? O meu e-commerce no ar e o outro curso que eu fiz, o primeiro, cada um contribuíram de uma forma diferente pra me ajudar a chegar no ponto que eu tô. Mas, assim, eu cheguei até aqui e aí eu falei, e agora? E aí veio a Sabrina e falou, cara, por que você não entra na mentoria? A gente conversou e tal e eu acabei entrando. E eu sinto que, assim, que a minha cabeça mudou, sabe? Parece que, nossa, como eu não tava enxergando isso? Como eu não tava enxergando aquilo? Porque ela vai lá, pega na sua mão mesmo e fala, cara, é por aqui que você tem que ir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso vai mudar o seu negócio, a sua visão vai mudar. E, assim, um mês de mentoria com você, eu consegui organizar praticamente várias coisas na minha empresa, ter processo que eu não tinha, melhorar o estoque, saber o que eu tenho, que eu não tenho, que era uma coisa que era bem bagunçada mesmo. Então, eu tinha, às vezes, 100 peças de uma e 10 da outra, eu não tinha um controle exato, sabe? Eu não tinha o negócio na minha mão, eu não sabia, por exemplo, eu não tinha um controle de quantas vendas diárias eu fazia, que é uma coisa básica e hoje eu tenho. Aí muita gente pode falar assim, nossa, mas como ela conseguiu chegar aí sem fazer tudo isso, né? Então, mas eu consegui chegar até aqui, só que se eu não melhorasse isso, eu não ia mais conseguir expandir. Entendeu? E isso é a grande diferença de quando você tem um mentor, uma pessoa que já tem a experiência pra te falar, olha, é aqui, Bire, que você está errando, é isso que está faltando, que é aquele toque, sabe, que falta e é isso que você está fazendo pra minha empresa. Modesta parte, a Francisca é muito organizada, né, Bire? Assim, a visão como um todo da empresa, como eu lidero a empresa, como eu enxergo ter uma empresa, eu tenho muito orgulho porque, de fato, é muito organizado tudo, né? Você veio aqui, né? Não, eu não fui ainda, mas eu vou ir. Então, eu até falei pra Bire vir com o marido dela, porque, assim, eu já passei por tudo isso, sabe? Às vezes a gente, e eu até levantei uma hashtag agora, que é a hashtag chega de amadorismo. Por quê? Muitas vezes a gente tem um sonho grande, mas a gente está vivendo no amadorismo. Por exemplo, você tem essa cultura de estudar, de aprender, eu sei que você já fez vários cursos, você tem essa cultura. Só que o que acontece? Você fez engenharia, mas você fez engenharia, estudou cinco anos para poder conseguir um trabalho. Tem gente que não estuda nada e quer ter sucesso com uma loja online, e não é assim. Isso não é construído de uma hora para outra. Não existe isso de ai, vou levar no meu computador ali para a piscina porque meus amigos estão tudo ali agora comigo, que eu vou ficar milionária, entendeu? É, não é. Então, isso que as pessoas pegam e falam assim, ai, o curso é caro, não sei o quê. Eu acho que é questão de prioridade, porque assim, se você tiver prioridade com o seu negócio, você vai comprar o curso e vai fazer também. Não adianta você ir lá e comprar o curso e não ir atrás, não assistir as lives, não assistir as aulas, não procurar tirar dúvida, porque se você deixar só o curso lá, ele não vai vir fazer milagre no seu negócio, não, você mesmo tem que fazer o milagre. É exatamente isso. Então, assim, é falta, eu acho, de prioridade mesmo, de você colocar, falar assim, isso daqui é o que eu quero, eu vou comprar o curso da Sabrina e eu vou ter resultado. Ou eu vou comprar o curso e vou fazer, vou colocar a ação e ai você vai ter resultado, sabe? É que, como você fala, ficar só de mimimi e não resolve nada, tem que colocar a mão na massa. Não adianta, né, Beren? E assim, só quando a gente está fazendo que a gente entende o que a gente está fazendo de certo que pode melhorar, o que a gente está fazendo de ruim que pode piorar e o que a gente pode evoluir. Não adianta, é sempre assim. É negócios, né? E assim, se você estudou para ser engenharia, como é que você não vai estudar para ter um negócio? Se você estudou para ser um engenheiro, como é que você quer ter um negócio sem estudar? Isso é amadorismo. E aí eu falo, hashtag sem amadorismo. Para a gente ter sucesso, não pode ter amadorismo. É o amadorismo que destrói os negócios. Sim, é verdade. Eu acredito, assim, que eu tive bastante problema, também, no início, principalmente por isso. Porque, assim, querendo ou não, eu tinha a facilidade com o mundo digital, por eu ter feito computação, né? Então, eu falo assim, ah, não, só eu dou uma estudadinha aqui. Só que, não, não é assim, entendeu? Se você comprar um curso específico, ali de e-commerce, você pega já a experiência daquela pessoa que já fez aquilo. Então, assim, você vai no pulo do gato. Se você for fazer sozinho, você vai demorar muito mais tempo. Então, não compensa. Compensa você realmente investir em um curso. Curtar caminho, né, Berê? Sim, porque você vai chegar mais rápido no resultado daquela pessoa. porque ela já tem, né, uma história. Ela já sabe o que tem que fazer pra você conseguir conquistar aquilo ali. E hoje, assim, desculpa, hoje, qual que é, assim, o seu caminho? Tipo assim, como é que você, o que a gente está fazendo na sua marca? Pra onde você quer caminhar? Porque eu enxergo você fazendo 100 pedidos por dia. Esse é o nosso desafio, né? Nessa meta audaciosa, grande capitão. É a nossa meta. Entendeu? É a nossa meta. Então, agora a gente está, você, a gente conversou, né? E aí você me instruiu a mudar de plataforma, então eu estou mudando, já estamos quase finalizando tudo pra mudar. Então, a gente vai vir aí com uma plataforma um pouco melhor, um pouco maior também. Vai vir com, já, uns banners mais bonitos, uma plataforma mais bonita, que é o, fazer a nova estruturação da nossa marca, né? Mostrar, é, pras pessoas o valor que a nossa marca realmente tem, que é uma das coisas que a gente tem que melhorar e é o que a gente está colocando em prática agora, que você instruiu a gente a fazer. E é isso, minha meta é conseguir chegar lá no, pelo menos no, no final do mês e ter mil pedidos, né? No mês aí. Essa é a minha meta muito grande. Ô, Berê, e sabe o que é muito forte quando a gente fala muito em posicionamento de marca, construção de marca? É que quando a gente começa a montar uma lojinha, uma loja na internet, a gente mesmo se condiciona a ser uma lojinha na internet. A gente se condiciona a ter um negocinho pequeno. A gente se condiciona a ser algo muito pequeno. E a gente pode ser muito maior. E a gente pode fazer com que as pessoas olhem para o nosso negócio e vejam o negócio de uma maneira diferente. A gente pode olhar para o nosso negócio e mostrar para as pessoas que a gente tem espaço para crescer e que a gente faz direito, que nós somos profissionais. E o empreendedor, às vezes, ele, às vezes, não alcança tudo que ele poderia alcançar porque ele vai se diminuindo. Sim, é isso mesmo. Eu acho que as pessoas... Não começou assim, até eu, as primeiras vezes que eu fui fazer um stories, que eu fui postar alguma coisa, às vezes, eu pensava, nossa, o que será que vão ficar falando? Mas depois, com o tempo, eu me libertei disso. Porque quem paga meus boletos sou eu. Então, quem tem a minha empresa sou eu. Se eu não acordar, não levantar e não fazer com que aconteçam as coisas, ninguém vai fazer por mim. Então, hoje eu penso assim, mas é verdade, é uma coisa que acontece mesmo. Até no início, as pessoas perguntavam o que eu fazia, falavam assim, ah, eu tenho um... eu vendo na internet. Eu falava com aquela vergonha, assim, ah, eu vendo na internet. Hoje, não, não, eu tenho uma marca, eu tenho uma loja, eu tenho um e-commerce, né? Então, assim, hoje a minha palavra tem muito mais poder. As pessoas, eu mostro para as pessoas o que eu tenho, né? Eu não logo falo para elas, assim, ah, eu tenho uma lojinha. Não, porque eu não tenho uma lojinha. Eu tenho um e-commerce, eu sou dona de um e-commerce e eu vendo para todo o Brasil. É isso que eu sou. E isso muda muito, né, Berê? Porque, assim, quando a gente se posiciona diferente para as pessoas, as pessoas começam a respeitar a gente, as pessoas começam a indicar a gente, as pessoas cumpram mais da gente, porque ninguém quer estar perto de gente fracassada. As pessoas só querem estar perto de gente de sucesso. Berê, qual foi o seu maior desafio de tudo que você já viveu? Eu acho que o meu maior desafio foi... Eu acho que o meu maior desafio foi eu mesma. Sabe por quê? Porque, assim, você tem que mudar a sua mente todos os dias. A gente, muitas vezes, a gente acha que, por exemplo, assim, ah, eu não consigo isso porque eu tenho dois filhos ou porque meus filhos são pequenos ou porque eu não dormi de noite. Então, a gente sempre arruma um culpado para tudo que acontece na nossa vida. E não, a partir da hora que eu entendi que a responsabilidade é minha, que eu tenho que fazer as coisas acontecerem, a minha mente mudou e as coisas começaram a andar de uma forma diferente. Só que isso é uma luta diária, né? Não é uma coisa que, ah, eu estou assim, e não quer dizer que você não vai ter maus momentos, mas o meu maior desafio foi o mesmo, é mudar a minha mente. A partir da hora que eu mudei a minha mente, a chave virou, porque daí eu comecei a aceitar a opinião de pessoas que sabiam mais que eu, eu comecei a investir no meu conhecimento. Por quê? Porque eu reconheci que eu não ia conseguir fazer aquilo sozinho, eu reconheci que eu não tinha uma habilidade, que eu precisava de ajuda. Ô, Berei, como é que era a sua loja antes e como é que está agora? Só para o pessoal entender. Antes o que não tinha, agora o que já tem, antes como era? Então, antes eu não tinha, antes eu trabalhava dentro do quarto do meu filho, né? Metade era quarto do meu filho, metade era onde ficavam as peças, tudo em sacolas e aí era difícil de achar na hora de sair o pedido, eu não tinha um lugar para trabalhar. Hoje eu tenho uma sala comercial, então tenho duas colaboradoras para me ajudar, tenho um estoque organizado, consigo vender todos os dias, que era uma coisa que não acontecia antes. Hoje, dificilmente tem um dia que eu não tenho pedido, eu tenho pedido todos os dias. Então, isso foi o que mudou e mudou por quê? Porque eu procurei pessoas, procurei pessoas como a Sabrina, que tem o conhecimento, tem o know-how que eu quero, né? Para me ensinar. A gente tem que ter a humildade de falar que a gente não vai conseguir sozinho, que a gente não sabe, que a gente precisa de ajuda. Eu acho que isso é o começo, sabe? Você reconhecer que você não tem aquilo e que você precisa investir em um curso, em uma mentoria para você conseguir ter aquele resultado. Massa. E um conselho que você dá para quem está começando, igual você começou, trabalhando de dentro de casa, qual que é o conselho que você dá? se você realmente quer, não desista. Não tem por que desistir. É verdade. É verdade. Ai, Berê, que delícia ter você aqui comigo hoje. Gente, ela tem produtos muito legais de moda fitness. Bem aqui, é só você clicar para poder seguir o Instagram dela. Vai lá, manda mensagem para ela. Ela é uma pessoa super solícita. é uma pessoa que acho que uma das maiores habilidades da Berenice é ver alguma coisa que você fala com ela, Berê, faz isso aqui. E ela vai lá e faz. E isso me encanta e me inspira muito. Obrigada. Obrigada. Eu queria te agradecer, Sá, por tudo que você já fez para mim. Por tudo mesmo, porque você é uma pessoa inspiradora. Eu tenho que te agradecer muito por todo o conhecimento compartilhado. Não só comigo, mas com todo mundo que você conhece. Mesmo você com tanta coisa, você sempre que pode estar respondendo a gente, está dando o seu melhor. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Obrigada de verdade. Obrigada. E a gente vai vir aqui contar a história dos mil pedidos, dos cem pedidos por dia em breve. Em breve. Em breve estaremos aqui. Em breve. Um beijo, Berê. Vou fazer foto. Espera aí. Deixa eu tirar os comentários e fazer foto. Espera aí. Espera aí. Foto. Aê. Beijão, Berê. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.